Olá, a Anatel, agência nacional de telecomunicações, antecipou o cronograma de atendimento do telefone popular para todas as famílias incluídas no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Isso significa ligações mais baratas de fixo para fixo para famílias de baixa renda. Sobre o assunto, nós vamos conversar com Carla Abraão Cavalcante, especialista da gerência de universalização e ampliação do acesso da Anatel. Obrigada pela sua presença, Carla. Carla, por que a Anatel resolveu antecipar esse cronograma? No cronograma inicial estava previsto, o telefone popular foi dividido em três fases. Então, a primeira fase, que era para as pessoas até um salário mínimo, começava em junho de 2012. A segunda fase, que era até dois salários mínimos, junho de 2013. E a terceira fase, que englobava todo o cadastro, seria iniciando a partir de junho de 2014. A Anatel antecipou essa fase, tendo em vista o volume reduzido de adesões ao telefone popular. Então, a gente tentou abrir para todo o cadastro, aumentando até a forma de divulgação e colocando as prestadoras para atingirem melhor o público-alvo e tentar aumentar essa quantidade de acessos vendidos. Muita gente pode ainda não ter tido essa informação, esse conhecimento desse serviço. Isso, começou, foi agora, a decisão do Conselho Diretor da Anatel que antecipava essa fase. Então, a gente ainda está organizando junto com as prestadoras a melhor forma de divulgar. Vai sair ainda um outro despacho da Anatel, exigindo e colocando quais são os prazos, qual a forma de divulgação, que o cidadão pode receber essa informação e fazer a solicitação. Todas as famílias que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito ao telefone popular. Isso. Hoje, são cerca de 16 milhões de pessoas cadastradas. Tem que ser o responsável familiar para pedir. E o telefone popular, ele é, pelo regulamento da Anatel, tem que ser instalado para o endereço do responsável familiar que consta no Cadastro Único. E aí, para o cidadão solicitar, basta ligar para a concessionária local responsável pela região e fazer a solicitação. A concessionária confirma os dados cadastrais para saber se realmente é o responsável familiar e está no Cadastro Único e aí é feita a habilitação. E é fácil, tem sido fácil essa habilitação? Olha, tecnicamente sim, né? Ela tem um acesso ao cadastro, ela olha com base no NIS ou CPF, a pessoa tem que apresentar o NIS ou o CPF por telefone. A apresentadora confirma e em sete dias ela é obrigada a fazer a instalação. Então, da contada da solicitação, a apresentadora tem sete dias úteis para fazer, sete dias corridos para fazer a instalação. E a faixa de renda é até dois salários mínimos? Até três. Até três salários mínimos? Isso, é todo o cadastro agora, né? O cadastro, ele é dividido em até um salário, dois e três. Sendo que 80% do cadastro está na faixa de um salário mínimo, então, realmente, é a maior parcela do cadastro. E com três salários mínimos, tem cerca de 411 mil pessoas cadastradas, perto do universo de 16 milhões. E isso não devido a dificuldades criadas pelas operadoras? Não, a gente está ainda analisando, levantando... Existem reclamações em relação a isso? Na Anatel, existem algumas reclamações registradas, e aí, às vezes, o cidadão reclama do preço ou não entende um pouco a cobrança, né? Porque quer fazer uma ligação para celular, para a longa distância. E o telefone popular, ele é restrito à chamada local fixo-fixo. Ele tem 90 minutos para ligar. Querendo fazer uma chamada para celular ou uma chamada de longa distância, aí a pessoa tem que adquirir crédito e comprar adicional. E aí, esse preço adicional é igual ao preço cobrado para qualquer telefone? É, o plano de referência é o plano básico, que é o plano homologado pela Anatel, que é a referência do serviço de telefonia fixa. Qual é a diferença de preço? O telefone popular, esses 90 minutos, é uma franquia, né? Isso. O valor, ele varia de R$ 13 a R$ 15,00 com o imposto, dependendo do Estado, frente a R$ 30,00, R$ 29,90, que é o plano básico. Então, ele é um preço mais barato. Essa diferença, ela é custeada pela concessionária, né? De serviço público, em conta prestação, a própria concessão que foi dada pelo governo lá, à época, né? E interurbanos? Interurbano, ele paga dependendo da operadora que ele escolher, né? Tem que, ele pode escolher o CSP que ele quiser, então, tem vários operadores, né? Cada um com o seu preço. Aí, a oferta é da operadora que ele está escolhendo, né? Agora, foi feito, você estava falando que está tendo uma baixa adesão, pode ser também por falta de informação, muita gente que está cadastrada não saber que tem direito ao telefone popular. Mas, também, a gente vê muita gente de baixa renda com telefone celular, né? Foi feito algum levantamento para saber se as pessoas tinham realmente interesse em ter o telefone fixo ou se elas prefeririam um celular? Na verdade, o telefone popular, ele foi imposto pelo governo como uma meta de universalização do serviço. Então, a universalização, ele está diretamente relacionado com a telefonia fixa, que é prestado em regime público. O celular, ele é prestado em outro regime, regime privado. Então, é por meio de autorização da Anatel, a prestadora tem uma autorização para prestar o celular, e ele é lei de livre mercado. Então, não existe uma imposição de preço, de tarifa por parte do governo. A Anatel faz a reglamentação do setor, se tiver algum desequilíbrio econômico, alguma atividade contra competição da prestadora Anatel, o governo entra, mas não entra delimitando valor, nem plano, como foi feito com o telefone fixo. Então, explica um pouco melhor isso, como é que funciona. É uma concessão, a telefonia fixa é uma concessão pública? Isso. Então, quando privatizou, né, lá, voltando um pouco atrás, na privatização, o governo colocou à disposição o serviço de telefonia fixa como método de concessão. Então, foi feito um contrato de concessão com as prestadoras, elas receberam toda a parte de infraestrutura que já tinha do governo para prestar o telefone, a telefonia fixa, em contrapartida de algumas metas, que são as metas de universalização, obrigação de continuidade do serviço e qualidade. Então, a contrapartida delas receberem, né, toda a infraestrutura que já existia no país, foi levar, justamente, o telefone fixa, o orelhão, o telefone popular para as pessoas de baixa renda, para mercados ou áreas remotas, regiões distantes que não tinham atratividade econômica. Então, elas não recebem nenhum tipo de incentivo fiscal, nenhum tipo de benefício por estarem oferecendo telefone popular. Não. É uma obrigação delas. Isso, está no contrato de concessão, elas têm que arcar com esse custo, né, de operação desse sistema, subsidiar essa assinatura mais barata, em contrapartida da prestação de serviço. E como é que está a cobertura nas regiões mais carentes do país? Hoje, o último levantamento que a gente fez pela Anatel, que foi em julho de 2013, existem cerca de mais de 40 mil localidades atendidas hoje com a telefonia fixa, por conta das metas de universalização. Então, qualquer localidade com mais de 100 habitantes, né, pode ter, tem direito ao orelhão, e a partir do momento que essa localidade tenha mais de 300 habitantes, tem direito ao telefone fixo. Tendo direito ao telefone fixo, pode pedir o telefone popular. Por que é que o cidadão tem que pagar uma assinatura básica? Hoje a gente vê muitos pleitos, né, pelo fim da assinatura básica, existe projeto em relação a isso. Por que, já sendo uma concessão, por que que não pode ser colocada a assinatura zero? É, isso é uma discussão que ainda, né, vai e volta, que as pessoas realmente querem isso, mas quando a Anatel põe na ponta do papel, vai calcular, a assinatura básica é o que, hoje em dia, está ainda subsidiando a própria prestação de serviço, né, a prestadora, ela tem um custo de rede, de estrutura, tem as centrais, Então, só o valor das tarifas não cobre esse custo. O lucro que ela tem pelo pagamento das ligações não cobriria o custo. E a Anatel, ela também está prevista alguma ação para melhorar o acesso à internet dessa população que está na Cadastro Único? É, hoje já está em andamento, os prazos já estão correndo do último edital de licitação que foi feito pela Anatel, que é o do 450, que é conhecido como da área rural. Esse edital obrigou as prestadoras de celular, aí a gente falou do regime privado, em contrapartida delas comprarem as radiofrequências do 4G, elas são obrigadas a levar a serviço de voz e dados num raio de 30 quilômetros da sede do município. Então, com isso, a Anatel espera que, realmente, toda essa parcela da população que ainda está desatendida, principalmente nas áreas rurais, até 2019 vão ter acesso à internet. Então, não tem nada que a Anatel possa fazer em relação à diminuição dos preços das ligações de celulares. E popularizar, popularizar, o celular está popularizado, mas as ligações ainda são caras. Não há nada que seja possível ser feito em relação a isso, ser regulado em relação a isso. Tem vários estudos hoje pela Anatel, a Anatel, inclusive, está finalizando o modelo de custo que trabalha, tem o objetivo de levantar e saber realmente qual é o custo do setor, para você não gerar uma política que acabe gerando um desequilíbrio econômico no setor. Então, é como eu falei, o serviço móvel é prestado em regime privado, é lei de livre mercado. Tem ações que a Anatel vem fazendo de mexer em tarifa de interconexão, por exemplo, que acaba dando algum reflexo nas tarifas. Em relação à internet, o Plano Nacional de Banda Larga, também a Anatel atua nesse plano, né? Isso, a Anatel faz o acompanhamento do projeto de Banda Larga, inclusive foi publicado recentemente a questão de como é que estavam os níveis de qualidade, se a prestadora entrega aquilo que oferece. Então, é contínua agora essa ação de acompanhamento dentro do plano de internet de Banda Larga. Pois é, em relação à qualidade, que é uma das obrigações das operadoras, as operadoras de telefonia continuam sendo, estando entre as campeãs, as empresas campeãs aí de reclamações. Quais são as perspectivas e o que está sendo feito para melhorar isso? Desde o ano passado, a Anatel publicou os despachos cautelares que exigiam um plano de investimento das prestadoras para aumentar a qualidade. Isso foi feito para celular e também foi feito para telefonia fixa. Então, o acompanhamento continua sendo feito e as prestadoras continuam investindo. A Anatel agora está até mudando o regulamento de qualidade para dar uma aperfeiçoada nos indicadores, no que é cobrado versus o que a população realmente sente dos indicadores de qualidade. Em relação ao que você estava falando dessa pesquisa que foi feita, para medir o que realmente a pessoa tem de Banda Larga, o que foi prometido e o que está sendo ofertado. De fato, já tem resultados essa pesquisa? Tem resultado. Foi publicado recentemente pela Anatel, mas já o cidadão consegue pegar alguma coisa já nos últimos dias pela publicação pelo próprio site da Anatel. Para a gente encerrar, Carla, quais são outras ações que a Anatel tem para ampliação e universalização do acesso? Hoje, a gente já está em estudo, a Anatel, a revisão do PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização, pelo contrato de concessão. A Anatel tem que publicar até março do ano que vem a consulta pública de revisão desse plano. Ele é o plano que impõe todas as metas de universalização. Então, a gente já está revisando, vai colocar para a sociedade em março discutir quais são as novas etapas. Tem edital de licitação também dos 700 sendo já proposto para lançar. E esses instrumentos são sempre os instrumentos que a Anatel consegue colocar alguma meta nova, trocar uma meta por outra, aperfeiçoar alguma coisa. Então, a gente já está acompanhando a questão da zona rural, que foi abarcada já por esse regulamento. E a questão da qualidade também vai ser prevista nos próximos editais. Para a gente encerrar, vamos reforçar o que o cidadão que está inscrito no Cadastro Único, ele deve fazer para solicitar a sua linha de telefone popular. Então, o cidadão pode ligar diretamente na concessionária da sua área de prestação, pedir o telefone popular, basta dando para isso um CPF ou NIS, que é o número de inscrição do cadastro. Ele tem que ser o responsável familiar e ele tem que solicitar para o endereço cadastrado. Fazendo a solicitação, a prestadora confirma os dados, ele tem que estar com os dados atualizados no Cadastro Único. A prestadora tem sete dias para fazer a instalação. Ele não precisa procurar nem o centro de referência de assistência social, nada. É direto na operadora. Isso, direto na operadora. Obrigada, Carla, pela entrevista. De nada, a gente está sempre à disposição. Outras informações no site da Anatel. E você pode rever essa entrevista no endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.